Aí pronto, eu dou o outro show aberto que eu tenho, que é o terceiro trauma. Foi em Fortaleza também isso, que a gente tava... Esse que eu tô contando já era bem... Já tava fazendo bastante show já nesse tempo. Foi num show que era aberto, aí o cara queria matar outro lá dentro. Foi. Aí jogou a arma por cima do coisa, aí pegou e atirou no cara na minha frente. Tem até um vídeo meu no TikTok, no YouTube, que eu sempre gravo o show antes de acabar, né? Aí eu lá gravando, gravando, gravando. Aí eu disse, ah, gente, errei, vamos de novo. Aí, tanana, 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 na música, né, de aquecimento. Aí dá o primeiro tiro, pum. Aí eu, ah, gente, eu errei, peraí, vamos de novo. Aí eu vou gravar de novo, aí pronto, aí dá os dois, pá, pá. Você filmou isso? Eu tava filmando, só que na hora eu apaguei o vídeo, óbvio. Mas quem tá lá na plateia filmou. Aí tem um vídeo meu correndo, tipo assim, saindo do show. Aí eu chamo meu amigo, sai assim, mulher. Que aflição, gente, tá? Jesus amado. Ah, mãe, é muita coisa, tipo assim, que a gente passa. Muita coisa. Eu acredito que muita gente tem muita história pra contar, mas Deus tá aí, né, mulher? Pra nos guardar, nos proteger. Amém. Eu só corri, menina, só corri. Tipo assim, eu vi o cara lá. E você sabe que a gente que tá do outro lado só vê o glamour, né? Só vê os shows lotados, a agenda cheia, só vê o tchan mesmo. E o que você passa pra chegar até o palco é... É outra parada, é outro movimento. Nossa. Mas, tipo assim, não são todos, óbvio que não são todos, mas acontece. Tipo assim, tá ali pra acontecer também, muita coisa. Mas Deus protege, graças a Deus. Eu tenho muita fé, muita... Oro muito com o pessoal sempre antes de entrar no show. A gente se protege, né? Tem uma proteção em Deus pra que ele cuide. Amém, tem que ter, né? Você tem que se agarrar em alguma fé, né? Claro, claro. Porque senão ninguém aguenta. Claro. Você tem que ter, né? Tá. Obrigado.